Oi, tudo bom, meu povo? Eita saudade danada de vocês, Jesus. Mas logo, logo, todo mundo vai estar junto, vocês vão estar fazendo raiva já, já. Falta pouca coisa, né? Apesar que tem gente que não deixou. Ó, minha gente, João Pedro, ele só falta ligar pra mim agora, não sei que hora, porque até de madrugada essa criatura já ligou. É um amor tão grande que eu não sei como ele tá sobrevivendo sem minha presença física, não, viu? Quer água? Beba em casa. Vamos aí, galerinha. Vamos dar continuidade à independência dos Estados Unidos da América, viu? Vamos estudar as leis inglesas, primeiro congresso continental, segundo congresso continental, guerra de independência e a bandeira dos Estados Unidos. Sempre que falar, que foi questão até que caiu na prova, né, pessoal, independência dos Estados Unidos está relacionada à guerra dos sete anos. Toda vida, não é? Tem influências iluministas, lógico, né? Toda vida tem que lembrar também, iluminismo, na questão política, era liberdade, era o fim dessas explorações, né, das colônias pelos ingleses, portugueses e os espanhóis. E a guerra dos sete anos, que caiu uma questão bem facinho na prova, né, que foi entre a Inglaterra e a França brigando por território, ela tem uma consequência, né, que ela vai gerar a luta pela independência. E nós vamos ver porquê. A disputa por território, né, o zoicoçano, tomei banho hoje, viu? A disputa por território na América do Norte acabou gerando a guerra dos sete anos, entre Inglaterra e França, de 1756 a 1763. No fim, a Inglaterra saiu vitoriosa. Lembra que eu falei, mesmo a Inglaterra saindo vitoriosa, ela gastou muito, muita grana, bufufa. Ela precisava recuperar esse dinheiro. E ela vai recuperar onde? Na sua galinha dos ovos de ouro, que é os Estados Unidos, né, América do Norte. Apesar de vitoriosa, a Inglaterra aumentou a quantidade de leis impostos, visando compensar prejuízos de guerra. Isso gerou descontentamento entre os colonos, que passaram a lutar pela sua independência. Então, a guerra dos sete anos entre a Inglaterra e a França brigando por território, vai fazer que, mesmo a Inglaterra tendo vencido a guerra, ela sai economicamente lascada. Então, o que é que ela tem que fazer? Ela vai aumentar os impostos nas regiões onde ela explorava, né, tipo a América do Norte, né, sua galinha dos ovos de ouro. Então, ó, consequência da guerra dos sete anos. Para compensar os prejuízos na guerra, a Inglaterra impôs vários impostos em formas de leis que deveriam ser obedecidas nas treze colônias. Lembra que ela divide a América do Norte em treze colônias, colônias do Norte e do Sul, para ficar mais fácil até de explorar. Primeira lei do açúcar, né, que é de 1764, estabelecia impostos elevados sobre o açúcar importado pelos colônias. Lógico, a lei do açúcar é em cima do açúcar, não é em cima do café, né. Eles aumentaram os impostos do melaço, do açúcar, não é, para os colônias. Lei do selo, que é de 1765, determinava que as publicações na colônia só poderiam circular contendo um selo de permissão inglesa. A lei do selo. Qualquer papel que circulasse nas colônias tinha que carimbar, tinha que pagar para ter um selo. Chegou ao ponto, galerinha das pessoas, está jogando baralho, né, e eles teriam que pagar por isso, porque o baralho é um papel. Só não foram cobrar papel circulando aí nas colônias, papel higiênico, né, pelo amor de Deus. Mas qualquer papel, como não existiam os meios de comunicação, uma maneira de se comunicar muito era através de bilhetes, de cartas, não é? Coisa que vocês hoje não gostam nem de escrever, porque vai mandar um bilhete. Então, o que é que acontece? Essa maneira era a lei do selo. Qualquer papel que circulasse na colônia tinha que pagar o imposto. O negócio era sempre lucrar. Ah, os ad store heads. Ele aumentou os impostos dos produtos simples, como vidros, corantes, chá. Só é lembrar, produtos simples. Eu não coloquei aqui, mas é bom lembrar. Lei do aquartelamento. Que diabo é isso, Tia? Nós vamos ver. Ela é de 1765. Ela estabelecia que os colonos deveriam fornecer alojamento e alimentação para as tropas inglesas. Quando os ingleses chegavam nas 13 colonos, batessem numa porta e pedisse abrigo, você tinha que dar comida, sua cama e dormir no chão, para as tropas inglesas. A quartelamento era abrigar os ingleses, não é? Olha que absurdo. A lei do chá, que é de 1773, aumentava o imposto sobre o chá trazido da Inglaterra e a proibição de comprá-lo de qualquer outro país. Oh, minha gente, após a Guerra dos Sete Anos, não lembra do comércio triangular, que era realizado entre a América do Norte, as Antilhas e a África? Acabou. Porque eles começaram a explorar mais ainda as colônias, as 13 colônias. Não é porque eles queriam tirar todo o prejuízo que eles tiveram, o investimento que eles colocaram na guerra, na América do Norte, nas 13 colônias. Com o quê? Cobrando impostos. A lei do chá era que proibia eles, aumentou o preço do chá que eles traziam na Inglaterra e eles não poderiam comprar mais a ninguém. Então, nessa relação, quem mais se fortalecia era economicamente a Inglaterra, que era o seu objetivo. Então, olha as leis, vamos recapitular até então aí. Eu estou falando até então. Até então em tudo. Viu? Direto, até então. Isso foi o que eu aprendi. Já podia ir até então. Pelo amor de Deus. A lei do açúcar, que aumentou o preço do açúcar, do melaço. A lei do selo. Qualquer papel que circulasse, fora papel higiênico usado na colônia, tinha que pagar um selo, pagar um imposto. Por exemplo, vocês conhecem o que é um correio? É porque vocês são muito modernos. Um correio, carta, vocês já viram essas coisas? Tem um selo. Se você quer mandar uma carta daqui, já fica. Que é bem longe, só você jogar assim, já chega lá. Não já tem a carta. Estou brincando. Ó, já ti, coração. E o que é que acontece? Qualquer papel que circulasse, tinha que pagar um selo. As leis to head eram o quê? Aumento dos produtos simples, né? A lei do aquartelamento é que se os soldados ingleses chegassem, né? As tropas inglesas, eu tinha que ceder minha casa, minha cama. Minha comida, né? Para os ingleses e não cobrar nada. A lei do chá, eles fizeram o quê? Na lei do chá, eles aumentaram o preço do produto do chá, porque era um produto muito consumido. A gente sabe que os ingleses, né? Todo dia, cinco horas da tarde, é a hora do chá. E só podiam comprar agora o chá aos ingleses. O que é que acontece? Tia, a população fica satisfeita com isso? Claro que não, não é? Isso aí vai ser o estopim para eles dizer assim, cara, tipo assim, vamos lutar pela nossa independência? Vamos lutar pela nossa liberdade, né? Festa do porto de Boston. Boston não é bosta, não, viu? No mínimo, no mínimo. Joaquim, Sam, os 372 Levi, que tem lá no sétimo, estão rindo, né? No mínimo, viu? Lei de Boston não é bosta, não. O que é que acontece? A festa do porto de Boston. Em 1774, a Inglaterra impôs as leis intoleráveis. Tia, que diabo de tanta lei. Infelizmente, vocês vão ter que aprender. Pelo menos o básico de cada uma. Isso aí não tem como fugir. É uma coisa da qual não tem, né? Ela determinava o fechamento do porto de Boston, viu? E proibia manifestações contra a Inglaterra. Quer dizer, se vocês estão insatisfeitos, fiquem calados, né? Em represária, alguns colonos se disfarçaram de índios e sabotaram o carregamento de chá inglês. Esse episódio ficou conhecido como festa do chá de Boston. Alguns colonos. Tia, colonos. Sempre que falar o termo colonos... Minha gente, aqui é meus pés. Eu não sei ficar quieta na cadeira. Aí faz o barulho que tem um plástico. Sempre que falar colonos... Nós vamos lembrar, eram as pessoas que viviam ali, né? Era o pessoal da América do Norte. Os colonos. Viu? Eles estavam insatisfeitos com essa realidade, né? Então, eles vão lá, pegam o carregamento de chá e jogam fora. Jogam no mar. Vocês acham que os ingleses iam deixar por isso mesmo? Não, né? Toda ação corresponde a uma reação. Então, lógico, eles vão obrigar. Eles fecham o porto de Boston e obrigam os colonos a ressarcir. A recuperar o prejuízo que eles tiveram. As medidas deixaram claro para os colonos que havia uma grande exigência de interesses entre colônia e metrópole. A gente já sabe. Colônia era a região explorada. Metrópole era quem explorava. Tipo, metrópole, brejo, santo. Colônia, jati. Galeguinho, cadê o galeguinho do jati? Futuro prefeito do jati. Então, metrópole era a região que mandava, explorava. Colônia era a região explorada, que obedecia. Assim, os colonos, que até então eram reticentes quanto à possibilidade de separação, começaram a cogitar a independência. Eles disseram, cara, tipo assim, a gente, vamos lutar pela independência, nós vamos estar pagando altos impostos para a Inglaterra. E eles estão explorando a gente bastante, uma lei mais absurda que a outra. Então, eles começaram a cogitar a ideia de que vamos lutar pela nossa independência. Fazer a primeira reunião, que é conhecida como o primeiro congresso continental da Filadélfia. A intransigência inglesa motivou a reunião das elites coloniais de todas as colônias. Elite, gente rica, não é tipo eu, certo? Menos, nessa reunião das 13 colônias, foram 12. Só uma não foi, que foi a Geórgia. No primeiro congresso continental da Filadélfia. Nesse congresso, discutiu-se a postura da Inglaterra e foi redigido um documento solicitando o abrandamento dessas imposições. A resposta inglesa foi aumentar o número de soldados instalados na colônia. Primeira reunião contou com 12 colônias. A Geórgia não foi. Tia, por que não foi? Porque não quis, certo? Eles ainda não falavam aqui em independência mesmo, em lutar. Nessa primeira reunião, eles queriam que os portugueses diminuíssem os impostos. Se os portugueses tivessem obedecido, poderia até ser que não nesse período tinha ocorrido a independência. Mas os ingleses não obedeceram, cara. Viu, Camilinha, meu amor? Os ingleses foram lá e aumentaram mais ainda a questão da fiscalização dos soldados. Então, eles vão fazer uma segunda reunião. Segundo congresso continental da Filadélfia, da colônia. Em razão disso, os colonos organizaram o segundo congresso continental da colônia, que contou com o representante de todas as colônias, inclusive da Geórgia. As 13 colônias. A Geórgia dessa vez foi. Nessa reunião, eles optaram por romper definitivamente com a metrópole, Inglaterra. E redigiram a declaração de independência, que foi finalizada em 4 de julho de 1776. No primeiro congresso, eles queriam só que a Inglaterra diminuísse os impostos. Como a Inglaterra não obedeceu e aumentou mais ainda a fiscalização, no segundo congresso, o que é que eles realizam? Ah, quer não? Então, cara, tipo assim, nós vamos lutar pela nossa independência. E foi o que aconteceu, Livinha. Eles vão lutar a partir do segundo congresso. Vai começar uma guerra entre a América do Norte, 13 colônias, e a Inglaterra, onde eles tinham a base, o iluminismo, que pregava na política a liberdade, não é? E eles estavam cansados de ser explorados. Então, vamos dar continuidade, galerinha. Guerra de independência. A declaração de independência das 13 colônias deu início a uma guerra contra a Inglaterra. Durante esse conflito, os ingleses enviaram o que possuía de melhor em seu exército. Contudo, o apoio de franceses e de espanhóis aos colônias garantiu a vitória das colônias sobre os ingleses. Vocês lembram que na Guerra dos Sete Anos foi entre a Inglaterra e a França? A França, para se vingar, apoiou as 13 colônias, apoiou os Estados Unidos, a América do Norte. Mesmo com todo o seu potencial bélico que a França tinha, quem vai vencer essa briga entre a Inglaterra e a região que ela explorava, que era as 13 colônias, a América do Norte, será a América do Norte. Porque ela vai ter o apoio da França e dos espanhóis. Tia, um país apoia outro, porque ele é bonzinho, ele quer ir para o céu? Não, ele tem interesse mais na frente, não é? Pode ter certeza, minha gente. É muito difícil, principalmente falando de nações, uma nação apoiar a outra por bondade. Eu vou logo lhe dizer. Ela tem algum fim já em mente e provavelmente esse fim de interesse dela é econômico. George Washington foi nomeado comandante das forças americanas e Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir a Declaração de Independência. A declaração foi aprovada no dia 4 de julho de 1776. Então, eu quero que vocês sempre falem. Quando falam na declaração, no documento da independência dos Estados Unidos, o cara responsável foi Thomas Jefferson. E essa independência, ela tinha por base o iluminismo. O iluminismo, minha gente, vai ser a base de tudo de bom que o Norma estudou esse ano. O conflito armado só terminou em 783, quando a derrotada da Inglaterra assinou o Tratado de Paris, pelo qual reconhecia a independência dos Estados Unidos. Eu quero que vocês comecem a memorizar algumas coisas que vão servir do nono ano para lá. Por exemplo, o Tratado. A gente acha que o Tratado é um acordo, um acordo de paz. Não. Geralmente, um Tratado, todas as vezes, é uma punição para aquele país que perdeu. Então, por exemplo, o Tratado de Paris é quando há punição. A Inglaterra vai deixar de explorar a América do Norte. Ela vai ganhar sua independência. Ó, dia 4 de julho, nos Estados Unidos, que é o dia da proclamação da independência deles, é um feriado, é uma festividade. E aqui, por aqui, a gente não faz o dia do município, né, com desfile e tal? Lá também, né? E uma das coisas que muito interessa do pessoal da América do Norte, que nós também somos da América, né, é essa valorização pelo país, né? Toda casa que você entra nos Estados Unidos, você encontra uma bandeira, as pessoas sabem o hino, né? Infelizmente, a gente não tem essa valorização no Brasil. Então, em 1789, para garantir a ordem em todo o território do país, representantes de cada estado, de cada estado se reuniram na Filadélfia. Numa conversão onde apresentavam um projeto de constituição, né? Constituição são as leis. Discutida e voltada, a Constituição Norte-Americana foi promulgada no mesmo ano, mas só foi acatada por todos os estados em 1789. A Carta Constitucional vigente até hoje determinava que o estado americano seria uma república federativa presidencialista. Ela estabelecia os três poderes independentes, executivo, legislativo e judiciário. Quem lembra desses três poderes do iluminismo? Legislativo, executivo e judiciário. Quem foi o cara responsável por ele? Que ele era contra o poder absolutista? Fica a dúvida, lembra aí, viu? A bandeira dos Estados Unidos da América. Quando George Washington liderou as tropas americanas, que lutavam contra os ingleses, precisava de uma bandeira que unisse todos os soldados. Pediu então a uma costureira da Pensilvânia, Beth Rose, que confeccionasse uma bandeira a partir de um desenho seu. Beth fez algumas modificações e o Washington as aprovou. A bandeira ainda guardava o símbolo da bandeira do Reino Unido, da Inglaterra. Por isso, Beth as tenha substituído posteriormente pelas estrelas. George Washington aprovou a modificação. A bandeira americana herdou, se você observar, as três cores da bandeira inglesa, né? Que é o vermelho, o azul e o branco. As treze listras representam as colúnias que lutaram contra a Inglaterra. São sete listras vermelhas e sete listras brancas. Olha aqui, pessoal. A primeira bandeira que Beth fez com o símbolo do Reino Unido. A segunda bandeira, ela já substituiu o símbolo pelas estrelas. E lembra aí, as treze linhas, se você contar bem direitinho, representa as treze colônias que lutaram pela independência. Então, as estrelas constituem cada um dos estados americanos que foram se incorporando ao longo do tempo. Atualmente, são cinquenta estrelas. A bandeira dos Estados Unidos já foi alterada vinte e seis vezes. A versão atual, da data de 1960, quando o Havaí aderiu à União. Então, olha a modificação até chegar na bandeira atual dos Estados Unidos. Vamos ver primordial. O que faz os colonos lutarem pela independência foi principalmente a Guerra dos Sete Anos, onde eles ficam insatisfeitos com todas aquelas leis absurdas para obter mais lucro que a Inglaterra faz e vão lutar pela sua independência, não é? E vão conseguir. Quatro de julho de 1764. E tá aí, galerinha, o cheiro. Vamos dar continuidade ao nosso assunto na próxima aula, viu? Um abraço. E aí, vamos lá.